Boa noite. Bem, antes de... Antes de passar a minha comunicação, eu gostaria de usurpar um pouco o meu direito de conferencista e falar, na verdade, como coordenador do evento e contar uma pequena história bem breve. Na verdade, quando eu passei nesse concurso para o professor assistente do Departamento de Filosofia da UF, o primeiro amigo que eu avisei foi o César. Mandei um e-mail para ele e falei, César, passei no concurso, vamos fazer um evento sobre ceticismo? Falei brincando. Três dias depois, ele me responde, o auditório está reservado para os dias 12 e 13 de junho. Esse homem sério não entendeu a minha piada. E, então, já que foi assim, não havia mais retorno, eu pensei, será uma ótima oportunidade para ver e ouvir os professores que são tão recorrentes nas minhas bibliografias. Então, eu, antes de tudo, aqui nesse evento, sou um ouvinte e também organizador e também conferencista, mas ouvinte antes de tudo. Agora, e o César também, na verdade. E, então, me remetendo a ele, eu lembro que ele fez uma ressalva quando apresentou sua comunicação, justamente tocando nisso, porque a tensão de organizar um evento é tão grande que acaba comprometendo um pouco a qualidade da comunicação. tendo dito isso, eu queria, finalmente, agradecer a presença dos conferencistas que tão solicitamente aceitaram o convite, dizer que fico muito feliz de estar em meio a tantos amigos, alguns da minha época da graduação, dizer especialmente que fico mais feliz ainda por ter aqui nessa mesa comigo o professor que me apresentou o ceticismo num curso eletivo, que é o Marcelo, num curso, uma matéria eletiva, e que foi parte da minha banca de monografia da graduação também. Então, considerando isso, eu dedicaria, não o farei, mas eu dedicaria essa apresentação ao Marcelo e aos meus amigos da UERJ. E por que não farei? Não farei porque não tenho segurança sobre o que eu vou dizer aqui, embora seja o meu trabalho, acabou que eu não tive tempo de estudar isso para apresentar. E, finalmente, mas não menos importante, eu queria agradecer a todo o apoio do Alex, que é meu amigo desde o Juventude Rebelde, Nova Friburgo, e que está agora aqui fazendo parte, como aluno da graduação em História, do nosso grupo de estudos sobre ceticismo, vinculado ao Laboratório de Estudos de Rumianos. Bem, passando então à comunicação, eu trouxe um monte de papel e, falando em Hume, esse sujeito tão controverso, todos sabem que Hume, apesar de toda a sua querela com a questão da causalidade, talvez não por questões de causalidade, mas ainda assim ele foi envolvido numa coincidência bastante interessante, foi assim como Descartes e Mercene, aluno do Colégio Jesuíta de La Fleche, em que ele ingressa no ano de 1934, então lá ele acaba amadurecendo o tratado durante cinco anos, em 1939 publica as duas primeiras partes, um ano depois publica a última parte. Hume não foi nenhum Paulo Coelho da sua época e, na verdade, os poucos que leram o tratado foram bastante ferozes nas críticas a Hume, considerado então um arquicético, um inimigo de Deus, um ateu, inimigo de toda a moral. Bem, isso comprometeu seriamente a carreira filosófica de Hume, ele que pleiteava uma cátedra na Universidade de Edimburgo, foi vetado da cátedra em 1945 e nesse interim ele escreve uma carta, uma carta de um cavaleiro a seu amigo em Edimburgo, em que ele pretende se defender, uma das raras vezes que Hume quis se envolver em defesa e etc., ele não era muito dado a esse tipo de coisa. Então ele se defende dessas acusações. Bem, apesar disso, esse foi o Hume que ficou, apesar da defesa, esse foi o Hume que ficou inicialmente caracterizado, como a Lívia mostrou muito bem, essa visão muito negativa do Hume foi a que acabou prevalecendo e o próprio Green, que era o editor do Hume, muito estranhamente, diz que aquilo não deveria ser lido porque era pernicioso. Essa leitura de um Hume arquicético e de um ceticismo muito negativo só vem mudar com o Norman Camp Smith, que é quem vai dizer que, na verdade, esse ceticismo seria, de certa forma, propedeutico para erguer um naturalismo, mas isso foi bem posterior. Então, com o Hume, contra o Hume, melhor dizendo, começa a surgir um ceticismo que é acusado de comprometer a própria vida humana. E o Hume considera isso, eu trouxe uma passagem, e, na verdade, essa passagem ela é citada pelo Burnett, o Burnett gosta muito dela e parece que é emblemática. Eu concordo com ele, dessa visão que o próprio Hume, na verdade, tinha do ceticismo, o Hume admite, sim, em alguns momentos, não poucos, que o ceticismo poderia levar a uma vida impossível de ser vivida. Então, vou citar aqui a tradução dessa passagem, minha e do Rogério, que falou na mesa de antes. Bem, diz Hume, um estoico epicurista expõe princípios que podem não somente ser duradouros, mas têm um efeito sobre a conduta e o comportamento. Mas um pirrônico não pode esperar que sua filosofia tenha qualquer influência constante sobre a mente, ou caso tenha, que essa influência seja benéfica para a sociedade. Pelo contrário, deve reconhecer, caso ele reconheça qualquer coisa, que a vida humana pereceria se seus princípios prevalecessem universal e firmemente. Todo discurso, toda ação, imediatamente cessariam, e os homens ficariam em total letargia, até que as necessidades da natureza, insatisfeitas, botassem fim à sua miserável existência. É verdade, o evento tão fatal é muito pouco possível para apavorar. A natureza é sempre muito forte para princípios, e embora um pirrônio possa levar a si mesmo ou aos outros a um espanto e confusão momentâneos, através de seus profundos raciocínios, o primeiro e mais trivial evento da vida jogaria por terra todas as suas dúvidas e escrúpulos, e deixá-lo ir igual em todas as maneiras de agir especular aos filósofos de qualquer outro secto, ou àqueles que nunca se interessaram por qualquer pesquisa filosófica. Em seguida, ele diz que o questionamento cético é uma espécie de sonho. Sem me alongar em Hume, eu queria fazer uma ressalva que o ceticismo moderno tem marcas distintivas bastante peculiares e diferenciadas das marcas distintivas dos ceticismos antigos. Uma marca distintiva que o Hume está trabalhando aqui é a dúvida. A dúvida nunca é um procedimento cético antigo. Na verdade, essa palavra dúvida, o Hegel, que ressalta isso muito bem na discussão dele contra o Schultz, que se dizia Nesidemo, ele que vai demonstrar que a dúvida supõe coisas no jogo que não estão no jogo do ceticismo antigo, seja ele pirrônico ou acadêmico. Bem, apesar disso, dessa confusão, isso não foi esclarecido à época, os jogadores que jogavam não percebiam muito bem que jogavam, ou as regras do próprio jogo, me parece. E então, com relação a isso, há uma bibliografia secundária bastante interessante sobre as fontes do ceticismo na época do Hume. Nós temos hoje uma... Hoje não, desde a década de 50, se não me engano, não, 90. Desde a década de 90, uma bibliografia muito grande do Luciano Floridi, que mostra a emergência dos textos céticos desde o período do Renascimento. O Popkin tem um texto muito bom sobre as fontes do ceticismo na época do Hume. Mas a Julia Annas, ela acaba, num texto muito famoso que tem na revista Skepsis, na tradução, ela acaba mostrando que a leitura do ceticismo por Hume, ela tem lacunas consideráveis. Bem, obviamente, isso não basta para dizer que o ceticismo é viável. Dizer assim, ah, Hume leu estranhamente o ceticismo, faz do ceticismo viável, na verdade, é o erro de interpretação. Não, não basta porque as acusações de que o ceticismo é inviável na prática, talvez não dê nem tempo de eu defender o ceticismo, tá? Vou fazer essa ressalva porque essa introdução minha é muito longa. Bem, essas acusações de que o ceticismo era inviável na prática aparecem desde o Pirro. Lembro que o Pirro não era um cético, era mais um atomista, na verdade, embora os atomistas tenham ou tivessem um momento cético, o Pirro só aparece como um herói do ceticismo a partir de Enesidema de Knossos, portanto, alguns séculos depois da filosofia prática de Pirro. Bem, e na vida de Pirro que aparece em Diógenes de Laércio, cuja melhor tradução para o português é a da Gabriela Guimarães, filha da Lívia, na vida de Pirro há, já lá, relatos muito antagônicos sobre atividade prática filosófica de Pirro. Você sabe que Pirro não escreveu nada, filosofia era uma prática para ele, mas as consequências disso que eram muito estranhas. por um lado aparece um Pirro que incorria em sérios riscos de vida, então ele tinha que ser socorrido e etc. E por outro lado aparece um Pirro que era muito convencional, ele foi sacerdote do templo, obviamente, já que ligado ao ceticismo, templo de Hades, não podia ser outro deus, e também era um homem muito conservador, acompanhou sua irmã, ia ao mercado, limpava a casa, etc. Bem, é, claro, podemos dizer que essas biografias antigas não tinham rigor biográfico que tem, ou que se espera ter uma biografia hoje, ou desde o período moderno, pelo menos, mas, é, isso também não minimiza as consequências do problema prático do ceticismo, se viver de modo genuinamente cético, considerem que o ceticismo pirrônico, é, como a filosofia helenística, tem um telos moral, embora diferente em sua abordagem dos outros tipos de filosofia moral da mesma época, é, então, acusar uma filosofia prática de que ela não funciona, é, dizer que ela não tem razão de ser, é, então, há essa questão bastante interessante relacionada ao pirro, e ela é mais interessante ainda, na medida que ambas as fontes do Diógenes de Laércio, para falar sobre a vida do pirro, uma fonte encomiástica e uma outra fonte depreciativa, é, ambas as fontes são contemporâneos próximos do próprio pirro, então, e aí, como é que as coisas ficam? Bem, como se não bastasse, há um segundo momento dessa crítica à viabilidade prática do ceticismo, que envolve agora o ceticismo de modalidade acadêmica, sob arcesilau. O arcesilau é uma figura contraditória, o papel dele é contraditório, a visão que, porque a visão que se tem do ceticismo acadêmico, a partir do pirronismo, é que o ceticismo acadêmico é um dogmatismo negativo, é o ceticismo que diz que é impossível conhecer as coisas, então, é, de certa maneira, acertórico. Então, bem, contudo, o sexto empírico parece ter uma certa apreciação pelo arcesilau, porque o arcesilau, ele, na verdade, ele não ergue um critério dogmático como farão seus posteriores acadêmicos, que é o critério do probabilismo, falibilismo, etc. Bem, arcesilau, na verdade, ele tem muito argumentador sofístico e o que ele fará é ver uma filosofia da Estoa emergindo, ganhando muita importância em Atenas e ele acompanhará também um sujeito importantíssimo chamado Zenão de Sítio, que ganha cada vez mais adeptos. E Zenão de Sítio tinha uma teoria do conhecimento bastante peculiar definida assim. Na verdade, essa é uma das linguagens corporais do Zenão e ele está definindo a fantasia cataléptica, que é a mola mestra da teoria do conhecimento estoica. Então, o que se tem? Se tem objetos, vale ressaltar que essas epistemologias antigas são todas centradas nos objetos e não nos sujeitos. Então, se tem um objeto, esse objeto gera uma espécie de percepção que pode ou não ser percebida, não importa, ele faz isso automaticamente. Então, esse é um segundo momento. Depois, a apreensão dessa percepção e se a percepção é correta ao conhecimento, finalmente. Então, haveria uma série de outras percepções que seriam errôneas. Claro, os três critérios iniciais de uma apresentação cataléptica, eu evito aqui a apresentação clara e distinta por causa das óbvias conotações cartesianas dessa tradução. Então, persisto no cataléptico. bem, os três critérios básicos de uma percepção na apresentação cataléptica são devem originar-se no objeto existente, devem representar acuradamente o objeto existente e devem estar impressas na alma. Bem, quando uma percepção não segue uma, uma, um desses critérios, ela é, por sua vez, acataléptica, então não gera nenhum tipo de conhecimento e Zenon de Sítio dizia que diante dessas apresentações muito suspeitas, o que se deveria fazer? Suspender o juízo. Há uma discussão bastante interessante sobre se a suspensão de juízo é originalmente cética, originalmente estoica, na verdade. O Kulsan, no artigo dele, Origem e Evolução da Eporré, dirá que é estoica. Com ele, fica Gisela Stryker no artigo Estratégias Céticas, cuja tradução aparece na nossa revista aqui do Laboratório Estudos Rio-Mianos. Bem, então, o que fará Césilau é propor a suspensão de juízo, agora, num argumento ad hominem, propor suspensão de juízo sobre a própria existência das impressões verdadeiras. Por quê? Porque se há impressões verdadeiras ou falsas, então, quanto às falsas se deve suspender o juízo? E ser uma impressão falsa envolve não ter clareza sobre as impressões, para o Arcesilau, a própria diferença entre uma impressão clara e obscura, não é clara. Então, sobre a própria diferença das impressões claras para as obscuras, dever-se suspender o juízo. O passo seguinte, de Arcesilau, é dizer que sobre a própria existência das impressões, se deve suspender o juízo. E aí, então, a suspensão de juízo é adquirida definitivamente no vocabulário cético. A réplica dizer não, e é isso que interessa agora, é dizer que é impossível viver se você não acredita ou você não concorda que haja impressões verdadeiras. Então, um exemplo prático, o que faria com que você corresse para a banheira quando quisesse tomar um banho ao invés de correr para uma montanha e pular de lá de cima? Você não sabe ao certo se há banheira ou montanha. Esse é um exemplo que aparece em Plutarco. Bem, Sexto Empírico, cinco séculos depois de Pirro, mais ou menos cinco séculos, e tantos séculos antes de Hume, ele, com essa vasta obra dele, na verdade, são doze livros, seriam mais mais se nós considerássemos que as hipotiposes são três livros, na verdade, ou se nós considerássemos as obras perdidas, inclusive um tratado da alma, devia ser muito interessante esse livro, o tratado da alma de um cético, do Sexto Empírico, que a alma seria essa. Eu queria muito ler esse livro, se eu pudesse fazer uma viagem no tempo, eu ia salvar esse livro, minha escolha. Bem, Sexto Empírico, sua vasta obra, ele raramente se debate com essa questão da coesão do ceticismo pirrônico, na verdade, isso surge somente nas hipotiposes, e também contra os éticos, contra os éticos que é um onze avos do trabalho de Sexto contra, que se resume a contra tudo, tão bacana isso, né? Então, nós temos um ceticismo no Sexto, nessa parte contra, que são os onze livros, que aparece mais como uma díname, ele qualifica o ceticismo assim, o ceticismo é uma díname, é um movimento que tem como uma espécie de causa final uma missão terapêutica vinculada à medicina, como o Rafael bem disse ontem, o Sexto era médico, inclusive, então tem uma causa terapêutica vinculada à medicina, que é evitar conflitos. O cético parece muito, hoje em dia muita literatura sobre isso, o cético ele que combate, o cético antigo não combatia, o cético antigo ele montava o ringue, ele montava o ringue e fazia com que os filósofos combatessem uns aos outros lá dentro, mas ele não combatia, então o que aparece recorrentemente nos 11 livros do Sexto, são filósofos, filosofias em debate, e o Sexto diz, diante disso, dessas equipolências, somos levados a várias aporias, essas aporias são indecidíveis, e então nós suspendemos o juízo e por casualidade somos levados à ataraxia, que é a versão cética da felicidade. É muito interessante notar a definição negativa da felicidade cética, ela é uma ausência de algo, é a ausência da perturbação. Bem, então, isso é o que qualifica o ceticismo antigo, essa metodologia, que se chama skeptiqué-gogué, uma espécie de metodologia cética, que envolve, em princípio, uma pesquisa, então o sujeito está pesquisando, e a partir da pesquisa ele verifica a equipolência entre as diferentes teses dogmáticas, e assim ele é levado à aporia, após ter entrado em aporia, ele suspende o juízo, não porque opta pela suspensão de juízo, a suspensão de juízo ela é coercitiva, e a partir daí há a ausência da perturbação, que tem a ver com a necessidade de escolher uma causa dogmática. Bem, então, voltando ao problema da defesa do ceticismo, o que nós temos é uma acusação frequente na história da filosofia, embora pouco tratada pelo sexto empírico, que, inclusive, isso é muito curioso, não usa sequer o termo apraxia para essa acusação da inviabilidade prática. Mais tarde, eu vou falar sobre isso. Por outro lado, há um outro problema adicional, que é o seguinte, se o cético, no caso, o sexto empírico, um cético médico, chega a receitar um ceticismo, um ceticismo prescritivo, ele ou esse médico não está achando, de alguma maneira, que essa é a melhor terapia. Da mesma forma, ele não está crendo que isso é melhor do que o resto, de alguma maneira. Então, se está, ele não está sendo dogmático, num certo sentido. Ademais, quando você acusa o cético de não poder viver uma vida cética e ele se defende, ele também não está sendo dogmático, de alguma medida, em alguma medida, mostrando que aquilo é relevante, que aquilo é possível, etc. Esses são os dois problemas. O problema da apraxia e da autorefutabilidade. O cético se refuta quando se defende. Eu diria, e eu digo muitas vezes, é uma espécie de metáfora que eu adotei, que a apraxia é só isca, o anzol é a autorefutabilidade. Com relação a isso, houve, e esse que é o ponto que eu quero tratar, eu acho que dá tempo, não sei quanto tempo eu tenho, mas houve, no fim da década de 70, um boom inspirado pelo Popkin de intérpretes do ceticismo, não só moderno, mas também do antigo, o pessoal falou assim, vamos ver o que é isso que influencia, então, tanto o ceticismo moderno. Em 79, o Michael Frey descreve em alemão um artigo chamado As Crenças do Cético, que foi muito lido por pensadores e comentadores e historiadores das ideias ingleses, inclusive, o que me interessará diretamente em breve, que é o Burnett. Bem, o Frey, nesse artigo, ele diz que o cético, o cético pirrônico, sextiano, ele só suspende o juízo quanto asserções filosóficas. Então, toda a vida prática dele está preservada. O ceticismo não é um problema prático, é um problema filosófico. Na verdade, o ceticismo é a demonstração de problemas filosóficos e a demonstração de sua impossibilidade de solução e a condução imediata a uma existência feliz quando percebendo isso. Bem, o que o Burnett vai perceber, ele não percebe imediatamente, é que, então, se há um telos moral no ceticismo pirrônico, então, ele tem, necessariamente, ligação com a vida prática. Nesse sentido, o Frey teria se equivocado. Bem, o Burnett, falando dele, em 82, 83, se não me engano, publica um artigo muito interessante chamado Podcético vs. Ceticismo. Esse artigo tem em português, na revista Trilhas Filosóficas da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e também nas Capses. Bem, o Burnett diz que, ele começa com essa citação do Hume, que eu fiz há alguns minutos atrás, e diz que o ceticismo do Hume, ele só inviabiliza a vida prática para o que está acontecendo. Olha aí, como é que funciona. Você não está percebendo, mas é assim. Então, eu vejo dois tipos aí de sujeitos relacionados ao ceticismo. num caso terapêutico, o terapeuta e o paciente, o inquieto, aí no caso. Então, a metáfora do Hume cabe como um momento de exposição das contradições filosóficas. Não seria uma perversão voerista somente. e o caso do sexto, eu acho que fica, eu salvo ele, porque justamente ele sendo um médico, ele pode ter suspendido o juízo uma única e derradeira vez, mas ainda assim fica participando daquele jogo ali só para mostrar para as pessoas, olha aqui o que está acontecendo no âmbito agora da lógica, no âmbito que envolve epistemologia. Aliás, sobre isso, uma coisa interessante é notar a tripartição da filosofia tão convencional nos estoicos e nos epicuristas e como o sexto empírico escreve contra cada uma das partes da tripartição e, além do mais, as outras obras contra que são contra cada uma das disciplinas internas às partições. Então, o sujeito que é estoico, o estoicismo com seu sistema muito coeso e bem defendido após Cresipo, o sexto empírico não vai atacar o estoicismo. Ele pega uma tese estoica e mostra uma outra tese sei lá, aristotélica no caso do lugar ou do tempo por exemplo e como elas se contradizem entre si. Ao mesmo tempo ele anula a tese estoica e a tese aristotélica. Mas ele não está inquieto com isso. ele está curando os outros. Não sei se eu te satisfaço com isso. É o Mohandas. Mohandas, olha só, eu não sei de cor todas essas diferenças, mas por um acaso eu tenho aqui. Então, eu vou dar uma olhada aqui. Peço sua complacência de aguardar alguns segundos enquanto eu fico te enrolando aqui falando essas coisas e vou procurando. bem, está mais atrás. O texto do Popkin se chama acharei aqui em breve, se chama Source of Knowledge of Cestos Empíricos in Hume's Time. Esse texto saiu em The Journal of History of Ideas da University of Pennsylvania Press, no número 54. Após esse texto, dois números depois, há o texto do Floride, número 56, que se chama The Diffusion of Cestos Empíricos Works in the Renaissance, mesmo jornal. as fontes do Sexto começam a aparecer no século 14, 15, o Floride aponta, as fontes do Sexto, não, o Sexto começa a aparecer, Diógenes Laércia traduzido no século 15, pelos humanistas, agora, no século 18, primeiramente, no 17, a gente tem a tradução do Sexto dos Irmãos Shue, tem uma edição inglesa completa dos esboços pirrônicos na história da filosofia de Thomas Stanley e no 18 tem-se a edição de Fabrícios do texto grego, para quem lê grego, tradução latina, teve a tradução francesa das obras completas de 1725 e uma tradução em três livros dos esboços pirrônicos por Claude Rua e tem duas revisões detalhadas, uma em Leipzig em 1726 e outra de 1727. Depois, numa dessas revisões, inclusive, o pirronismo, isso é muito curioso, é atacado por 26 páginas, o argumento recursivo ameaça verdadeira religião. tem de Jean-Pierre cursar um examen de pirronismo em que ele pretende responder sexto, empírico, Ue e Baili, e que, na verdade, o que a Juliana pretende é que o Hume tivesse lido, na verdade, o dicionário do Baili ou o tratado da falibilidade do espírito humano, do Ue. É isso que ela diz, na verdade, num texto chamado Hume e Ceticismo Antigo, você conhece esse texto, na Skepsis, né? É. O Popkin, ele aponta um montão de fonte, basicamente essas que eu estou te falando. Além disso, a gente pode pensar na tradução que a Gisele citou, do Etienne, que é uma tradução latina célebre, que circulou muito, que provavelmente foi lida pelo Descartes, não se sabe ao certo o que Descartes leu de Ceticismo, quais eram as fontes dele, mas foi a tradução mais célebre, então, provavelmente influenceu o Descartes, mas influenciou, com certeza, o Ue e Baili, era muito lida. Agora, o problema do Hume com relação ao Ceticismo, é que as citações dele, que são poucas, elas são muito controversas, eu aqui não tenho referência dessas controvérsias específicas, ele erra a indicação várias vezes das partes que ele cita, e então, a Julia Anas tem um argumento que na verdade o Hume teria lido Diógenes Laércio, a absorção do Ceticismo também poderia ser via Diógenes Laércio, que era muito lido, era bonito ler Diógenes Laércio, era bacana, eu concordo, é bonito e bacana mesmo, mas como eu disse, o Ceticismo é muito incoerente no Diógenes Laércio, Hume também poderia ter lido Academia Prior e Posterior do Cicel, contudo, aquele Ceticismo que aparece ali é justamente o Ceticismo que o Sexto Empírico chama de uma espécie de dogmatismo, que é o Ceticismo acadêmico, que nega, rejeita as coisas, então o que se vê, o problema que se põe no caso, que eu acho mais abrangente e mais importante do que a questão das fontes, é que justamente por não ter muito conhecimento do tipo de fonte, do comprometimento dessa fonte com uma doutrina filosófica específica, você não acaba percebendo, por não perceber o comprometimento, você não acaba percebendo as peculiaridades dessas fontes, parece que é isso que acontece com o Hilme, mas salvando o Hilme por outro lado, eu acho que é muito pouco importante também, para o meu argumento é importante mostrar que ele teve uma leitura esquisita, mas em termos de história da filosofia, eu diria que não importa história da filosofia em geral, não importa a leitura dele ter sido esquisita ou não, porque o ceticismo dele é ele próprio e importante por si só, é uma outra coisa que surge ali, da mesma forma com Descartes, etc, Descartes com a questão da dúvida que não se coloca em nenhum momento no ceticismo anterior, outros pensadores com fideísmo, o Hilme com a questão da causalidade que mesmo em Sexto Empírico contra os etiologistas, Sexto Empírico está atacando uma outra causalidade completamente diferente, então, eu diria que não importa qual é a leitura que o Hilme fez, em termos de história da filosofia, o que importa é que no fim das contas o Hilme é uma espécie de cético em pelo menos em um momento em que é um cético peculiar, ele tem um ceticismo peculiar dele e que é muito importante, e que é muito importante inclusive para essa leitura da apraxia, eu estava comentando, não sei se foi com você ali fora, eu estava comentando com alguém, não, foi com o Ricardo que estava até agora há pouco, quando Kant escreve a primeira crítica, após a primeira edição da crítica, parece que ele resolveu todos os problemas do mundo, e aquilo tem uma recepção muito boa, etc, mas aí tem um grupo de sujeitos, que incluem o Schultz, o Jacob e vários outros, que vão dizer que essa revolução copernicana que ele promove na filosofia, onde o objeto se adequa às faculdades do entendimento, isso na verdade induz a um solipsismo, e o Jacob, antes do Jacob, esses sujeitos, eles vão, então, a partir disso, atacar o Kant, usando argumentos rilmianos ou espinozistas, e eles se dirão em alguns momentos neo-rilmianos, neo-espinozistas, o Jacob, precisamente, ele é um sujeito que, lendo o rilme, vai dizer que há solipsismo em Kant e que a razão leva a consequências, a razão quando empregada ceticamente, que é o máximo do emprego da razão, a razão que julga e critica, essa razão, ela própria, destrói a possibilidade da vida humana e induz ao niilismo, ele é o primeiro a usar num vocabulário filosófico a palavra niilismo, que ressalta bem essa negatividade do ceticismo e que originalmente não tem nada a ver com o ceticismo, embora seja uma postura normalmente hoje agregada ao ceticismo, haja vista o ateísmo que se diz cético, embora seja só mais uma crença e etc. bem, sei lá, te respondi de alguma maneira? tá. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau. Obrigado.